Gol do Colo-Colo! Agora é pressão total no duelo da volta da Taça Libertadores. Corinthians e Colo-Colo do Chile. Quarta, depois de Segundo Sol. Ocurecimento vivo. Experimente a nova geração 4.5G. Skol, nova long neck, tampa, abre e fácil. Chegou chegando. Mil relax, três ativos. A dor para, você conquista. Novo Spin, espaço para a vida e para a família. Dove Man, potente contra o suor, não contra a pele. E Itaú Empresas, meio ano sem tarifa, abra sua conta certa. E Itaú Empresas. E aí E aí E aí